O Natal está chegando e a promoção que TAPES esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. O Correio no dia 5 de dezembro o Dia Mundial de Limpeza dos Rios e Praias. O evento, que foi um sucesso e envolveu várias pessoas no projeto, teve a colaboração de alunos das escolas da cidade, das creches e diversas pessoas da comunidade, que fizeram um mutirão de limpeza em diversas praias do município. Nos locais onde ocorreram as limpezas, foram retirados vários tipos de lixo, como plástico, latinhas, garrafas PET, sacolas plásticas, entre outros materiais. O organizador do evento, Guilherme Pérez, afirmou que a partir de 2016, o evento será incluso no calendário escolar, por ter um grande envolvimento dos alunos e professores neste e nos outros anos.